Pode me explicar que bagunça foi essa aqui? Hein, crianças? Hã? Olha só, o que vocês... Ah, não. Batei, não sei. Que bonito, hein? Olha só a bagunça que vocês fizeram aqui, ó. Olha só isso aqui. Que bagunça, hein? Oi, eu sei, né? Que bagunça foi tudo isso aqui. Oi. Cambada de arteiro, olha. Olha só isso. Eu vou bater no seis, eu vou...